O sol já nasceu Mas a noite continua aqui comigo As lágrimas insistem O sorriso não me vem O que fazer? As minhas esperanças querem fenecer Os castelos que eu construí No meu mundo tão sonhado Já foram demolidos Em minhas cinzas me encontro Só Tu podes por mim de pé Só Tu podes me conduzir E renovar as minhas forças Vem restaura-me Vem ensina-me Vem fazer-me discernir O Teu propósito no tempo Consola-me Alegra-me Carrega-me Carrega-me No Teu colo Quero colo Quero colo Alegra-me 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 Carrega-me Carrega-me No Teu colo No Teu colo Quero colo No Teu colo Quero colo Alegra-me No Teu colo Quero colo Não me deixes Não me deixes Meu Pai Pai Ajuda-me 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 Senhor Ajude-me